A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer. Olha o sol agora de manhã, mas a música diz que a noite terá lua cheia, tudo pode acontecer. É, isso é muito bom, porque quando a lua é cheia, o cabelo é bom cortar na lua crescente ou na lua cheia? Não, eu estou perguntando para os seguidores. Então, se a lua for lua cheia, tudo pode acontecer, mas eu acho que é na crescente, eu acho que é na crescente. Eu estou trabalhando aqui o braço do tchau, sabe quando ele braço pelancudo, debaixo do braço, sim, não. O que foi? Não pode ter. E eu estou trabalhando perna, e eu estou trabalhando perna porque eu tenho as pernas torneadas, né? Porque eu tenho as pernas torneadas, isso é muito bom. Eu não entendo também porque a Raquel não apareceu até agora no vídeo. Porque ela... Por que você está fazendo o braço, irmão? Não entendi. Posso te bater? Não, você não tem forças para isso. Então... Ele me colocou 30 minutos no exercício do braço. Isso. E eu não posso parar. O braço do tchau. Bom dia. O braço do tchau, 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 tcharará, 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 tchará, tchará. Vocês têm um personal que se impacta em períodos de exercício? Vocês têm? Comigo é assim, é beijo e assopra. E se você para, ele diz, por que parou? Parou por quê? Vocês já ouviram a expressão? Galinha de casa, a gente não corre atrás. É verdade. É que eu uso muito, sabe? Quando me perturba. Minha sogra me ensinou que galinha de casa... Galinha de casa, a gente não corre atrás. A gente não corre atrás. Ela volta. Seis horas, ela está no puleiro. É só ir lá e ir no pescoço. Essa é a mesma, Miriam, me ensinou. Seis horas. Ela vai lá, corre, tá? Mas depois de seis horas, ela volta. Então, galinha de casa, a gente não corre atrás. Inclusive, o nome do vídeo será... Galinha de casa, a gente não corre atrás. Lembrando que não fala a expressão galo de casa. É galo de casa, a gente não corre atrás. É só galinha de casa. Não, é galo e galinha. Quando eu falo em galinha, falo em todos os anos. Você viu ali a mariposa? Inclusive, o pavão. Você viu a mariposa apaixonada bebendo água aqui na piscina? Eu vi. A mariposa apaixonada de Guadalupe. Volta. Mariposa. A água bateu aqui no pause do vídeo, amor. E pausou o vídeo. É, mas andou. Não, andou porque eu coloquei agora. Mas ela pausou. É um telefone sensível. Impressionante. É tão pavão igual o dono. Então, pavão de casa, a gente não corre atrás. Porque dá no mesmo. Deixa eu voltar a treinar. Ficar ouvindo essas coisas. Tchau, por enquanto. Até. Por enquanto. Por enquanto. Bom dia. Bom dia, queridos e fofos. Depois da? Depois da piscina, tá? Na verdade, ele quis falar do meu trabalho de braço. Sim. Opa. Opa. Tem razão. Vocês acordam assim, empolgados também de manhã? Ou vocês agora é? Essa aqui é? Essa mal-humorada? Essa aqui, tá? Eu não. Eu também não. Eu não sou mal-humorada. Eu também sou bem-humorada. Quando eu acorto. Quando eu levanto, dá pra levantar rachando de... Ele é um amorzinho. Quê? Eu sou o quê? Um amorzinho. Um amorzinho. Ah, entendi. Eu não posso entrar no banheiro pra tomar banho. Ah. Que chega lá um copinho de suco, um copinho de água. Um gude, um gude, um gude, um gude. Mas também quando ele não faz. Ah, porque aí ela me encheu as paciências, né? Não é isso pra ver se tem ninguém. É, é bom fazer um gude, né? Pegar, levar uma bebidinha, tal. Nessa semana teve um dia que ele não fez isso. Porque ela encheu as paciências. É um gude, um gude gostoso. Hum. Ah, mas tem certeza que todos os nossos seguidores, a mulher, quando tá tomando banho, ou o marido, quando tá tomando banho, ela leva um gude lá no box pra ele beber, pra dizer, ó, tô atenta a ti, eu gosto de ti. Tem várias coisas envolvidas aí, né? É, eu gosto de ti. Mas eu também vou ao banheiro atrás dele. É, só pra vigiar. Isso é chato. Eu sou uma pessoa confiável. Então, ele demora muito lá. Não tá ligado o chuveiro. Fica lá em silêncio, quietinho aí. Tá caladinha, como a minha mãe me ensinou. Curiado. Ah, pra quê? E tem aquele ditado, você procura, vai achar. Ah! Tá bom. E aí, eu procuro mesmo. Ah, eu sou uma pessoa completamente confiável. Aham. Não preciso dessas coisas. Aham. Meu celular é um livro aberto. Aham. Ele tem minha senha. Por que que não tem a dele, hein? Meu celular fica aberto aqui. É só mexer. É, ele me dá o celular dele. Se tem a senha... Não precisa de senha. Tá aberto, tá só, né? Ora, pois. Mas nós estamos falando era de piscina, não era de piscina. Era de piscina. É isso. A água tava tão gostosinha. Temperatura externa gostosa. Gostosa. Temperatura interna. Gostosa. Gostosa também. E tava muito bom. Não, se não dá de manhã, dá um ônibus. Dá um up, dá um up. Maravilhoso. Aí vocês acordam assim... Ah, 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 ah. Alguém que tem, conhece um guindaste aí pra me levantar. Só que tem que tá lá sete horas, porque... Depois as bênçãos chegam. Não, é porque eu tenho que tomar banho, né? É, tem que tomar banho. É, trabalhar. É, tá bom. Mas é isso. É só pra dizer bom dia pra vocês, tá bom? Eu, eu, eu sou o Marcial. E eu sou a Raquel. Nós. Somos o casal Ravel. O que Ravel significa? Aquele. Que Deus... Morou. Isso mesmo. Temos um lema. Nós temos um lema. E é... Gratidão. Sempre. Sempre. Até. Até.